Acho que a pergunta do Raul mostra como é que a gente resolve a violência no longo prazo. A gente tem que começar a atuar em todas essas áreas para que a gente possa realmente reduzir a violência, isto é, para que a gente possa dar educação, usar os espaços públicos que estão aqui na comunidade e que podem ser ocupados com o ensino, com a atividade de lazer, com a atividade cultural, com a atividade de esporte e com isso efetivamente conseguir reduzir a violência. Agora, Raul, por outro lado, e você sabe isso muito melhor do que eu, hoje mesmo nós tivemos aqui o outro lado, o dia, a noite, desde a madrugada, tiroteio e essa realidade muitas vezes inviabiliza o próprio uso dos espaços públicos. Então a gente precisa, a nossa proposta para a segurança é que a gente, em primeiro lugar, dê estabilidade para os comandos das polícias, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. Nós vemos dez comandantes da polícia militar em dez anos no Rio de Janeiro, seis chefes de polícia civil em dez anos. O que isso significa? Os políticos largaram a mão dos comandantes ao primeiro problema, a primeira má notícia. A gente precisa ter estabilidade. Mas essa estabilidade é a contrapartida do planejamento e do alcance de metas. E esse planejamento, evidentemente, tem que incluir uma redução drástica da letalidade em confronto e uma redução drástica também da letalidade policial, que é igualmente inaceitável no nosso Estado. Para que você reduza letalidade em confronto, você precisa investigar melhor, você precisa atuar de maneira mais planejada e você precisa atuar de maneira a desbaratar, de fato, as organizações criminosas. Isso demanda uma atuação em conjunto com o governo federal. As armas não são fabricadas aqui no Alemão, não são fabricadas no Rio de Janeiro e são trazidas para cá. A gente precisa combater o tráfico de armas. As drogas, igualmente, não são fabricadas aqui, nem produzidas aqui. E elas chegam aqui, a gente precisa combater o tráfico fora do consumo, do lugar de destino. A gente precisa combater o tráfico na origem. Isso reduz mentalidade, isso traz inteligência, mas mais importante do que tudo isso, isso traz vitória de longo prazo nesse combate. Senão a gente vai ficar enxugando gelo o resto da vida. Enxugando gelo com o sangue das pessoas que morrem nesse confronto, não é? Que estão morrendo diariamente. Eu insisto, policiais também. Então a própria polícia, evidentemente, não quer o confronto. O confronto virou um hábito das nossas polícias, uma reação quase que instintiva quando a gente precisa de inteligência e não de instinto para resolver a questão da segurança no Rio de Janeiro.